Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Número de homicídios no Brasil ultrapassa a marca de 30 homicídios a cada 100 mil habitantes. Cai o número de emprego doméstico e aumenta o trabalho diarista. A capital paraense é a 15ª cidade brasileira com mais áreas urbanas no Brasil. A audiência pública em Barca Arena discute a compensação aos moradores após o naufrágio do navio AIDAR em 2015. A segurança patrimonial para quem for viajar nessas férias escolares. O Ministério da Saúde prorrogou mais uma vez a campanha de vacinação contra a gripe. Hoje, segunda-feira, 25 de junho, Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre violência. O número de homicídios no Brasil ultrapassa a marca de 30 homicídios a cada 100 mil habitantes, sendo que 71,5% das vítimas eram pretas ou pardas. Os índices de violência no Brasil aumentam a cada dia. No Pará, entre 2006 a 2016, houve um aumento de quase 60% no número de homicídios. E na maioria dos casos, as vítimas são negras. O racismo brasileiro, ele é muito forte. Ele é fortíssimo. Ele sempre esteve presente na história brasileira. Ele continua presente até hoje. E a morte da juventude negra é uma das consequências desse racismo estrutural presente nesta sociedade. De acordo com a pesquisa desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, só em 2016 o número de negros assassinados corresponde a 40,2%, enquanto a taxa de homicídios entre não-negros corresponde a 16%. E o motivo vem desde a época da colonização. Então, nós estamos num país estruturalmente racista. Nós temos um país racista. Não percebemos isso muitas vezes. Mas temos uma história aí de 500 anos, um pouco mais de 500 anos, que uma boa parte, mais da metade desses 500 anos, foram vividos dentro da escravidão. Então, há uma herança maldita que isso deixa em nós, entranhados em nós. Isso ocorre nas nossas veias, sejamos brancos ou não, sejamos negros ou não. Então, isso está conosco. E estruturalmente, nós organizamos a sociedade para realmente pouco oportunizar vida, uma vida que a gente poderia falar de um bem viver para a população negra, e organizamos uma sociedade para excluí-los, de uma maneira geral. Para enfrentar este problema social que já dura anos, foi criado na Universidade da Amazônia o grupo de pesquisa Feminismo Negro, A Voz que Querem Calar. Ele surgiu como desdobramento de um grupo sobre feminismo e violência. E hoje, abre espaço para falar sobre as questões relacionadas à negritude. Porque é necessário. A gente, é necessário nós discutirmos, especialmente considerando que a gente é uma universidade, discutir o tema do feminismo, dos feminismos, e, em especial, do feminismo negro, tendo em vista a própria questão da invisibilidade, não só dentro do campo feminista, mas especialmente no campo social mesmo, do debate sobre a questão da negritude, não só com uma problematização da negritude, da questão que se vincula à história da população negra no nosso país, mas também no sentido do empoderamento dessa população, e, em especial, das mulheres negras. Mas não é só do ambiente acadêmico o papel de enfrentar o racismo. Todos os estados brasileiros, mas eu estou falando particularmente do estado do Pará, que tem uma população negra razoável, conforme o censo, é 74%, ele tinha que ter políticas públicas específicas para alcançar essa população. Na área da educação, na área da saúde, na área do esporte, lazer, na área de moradia, na área de saneamento básico. Mas não tem. Cadê que vão morrer os jovens da Avenida Nazaré, brancos? Não morrem. Quem vai morrer é a juventude negra, e quem está morrendo é a juventude negra das periferias. Enquanto tais políticas não são colocadas em prática, o CEDEMPA trabalha para defender a população negra no estado. Se a gente não tivesse as entidades do movimento negro, que são as únicas instâncias que, durante muito tempo, vem gritando contra essa violência. Se a gente não tivesse, aí que estava mais tranquilo, toda a sociedade feliz, acreditando no mito da democracia racial, que é isso que acontece no Brasil. Para a sociedade, de um modo geral, fica a lição de desconstruir o preconceito enraizado. Tem dois caminhos possíveis. O primeiro deles, a gente já está dando, que é criar espaços em que a população negra possa discutir o seu lugar, como o grupo do feminismo negro, as vozes que querem calar. Ele se propõe a isso, criar um espaço de problematização, de reflexão, mas também um espaço de empoderamento da população negra. Uma outra forma é também nós, que não nos reconhecemos como negros, começarmos a discutir questões, por exemplo, que a gente chama de branquitude. Começar a discutir a branquitude. Começar a discutir como o preconceito vai se valer da construção desses dois lugares, do branco, do negro, e para começarmos a fazer pelo menos um trabalho que a gente poderia chamar na esfera do pensamento, que a gente pudesse pensar uma outra forma de existir, que não seja somente de repetir o preconceito. E ainda falando de segurança pública, mais de 3.800 pessoas foram assassinadas no mês de abril deste ano aqui no Brasil. Cinco estados não divulgaram os dados. Sem esses estados, são mais de 17 mil vítimas registradas nos primeiros quatro meses deste ano. O número consolidado até agora contabiliza todos os homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, que juntos compõem os chamados crimes violentos, letais e intencionais. Esses dados fazem parte do mapa que monitora a violência com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Dados da Pastoral da Terra mostram que o Pará lidera os índices de violência no campo. Por outro lado, crescem também os números relacionados à violência urbana. Diante de inúmeras denúncias de violações de direitos humanos no Estado, uma comissão do Conselho Nacional de Direitos Humanos esteve aqui no Pará para debater essa problemática. A repórter Juliana Brito conversou com a promotora de justiça e membro do Conselho, Nívia Silva. Hoje a gente recebe aqui no estúdio Nívia Silva, a promotora de justiça do Ministério Público de Minas Gerais e conselheira nacional de direitos humanos. Tudo bem, Nívia? Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Tudo bem. A Nívia veio participar de uma reunião extraordinária do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que recebeu muitas denúncias acerca da violação dos direitos humanos aqui no Estado. Nívia, sobre o que foram essas denúncias? Foram denúncias variadas. Em geral, retratando violações de direitos ou violências sofridas no meio urbano e no campo também, por pessoas em luta por direitos de várias origens ou comunidades tradicionais, enfim, foram... E essas denúncias vêm se reiterando com uma certa frequência e o deslocamento, essas reuniões do Conselho Nacional de Direitos Humanos, em geral, ocorre em Brasília, que é onde é a sede do Conselho. Excepcionalmente, ela foi deslocada para o Estado do Pará justamente pela recorrência dessas notícias de violações de direitos. Então, é uma forma também de divulgar as ações do Conselho Nacional. Foi um órgão criado por lei já há algum tempo. Ele antes existia com uma outra conformação. Então, de trazer o Conselho para mais próximo da população e também de dar mais visibilidade para essas violações e de entender a dinâmica, de saber como incidir de modo a entender o problema mais perto, os problemas, que são vários, e também de cumprir melhor a finalidade do Conselho. Porque uma das principais finalidades do Conselho é fiscalizar e monitorar as políticas públicas que visam efetivar os direitos fundamentais, os direitos humanos previstos na Constituição Federal e também nos tratados internacional, de direito público internacional, dos quais o Brasil é signatário. E com base nessas denúncias, o que vocês verificaram aqui no Estado do Pará? Quais são as principais violações e o porquê delas ocorrerem com tanta frequência aqui? Olha, o Pará, ele tem uma questão histórica com a violação de direitos e a violência no campo, a história de grilagem de terras e a luta pelo acesso à terra, que é algo que chama a atenção no cenário nacional, de todas as pessoas que lidam tanto no sistema de justiça, quanto também em outras áreas. Isso realmente apareceu muito claramente em todas as denúncias e também o massacre de Pau d'Arco, que foi também o que motivou um ano atrás a vinda de uma comitiva, de uma parte do Conselho Nacional de Direitos Humanos aqui para que houvesse efetividade nas investigações, traz isso muito claramente. Então, isso realmente é algo que nos preocupa muito. Quantas vidas já foram ceifadas por conta da luta pelo acesso à terra, na violência no campo. Então, isso é uma coisa que realmente chama muito a atenção no Estado do Pará, muito embora a gente veja que as instituições têm tentado se aprimorar para garantir que essa luta não gere mais violência. Infelizmente, essa violência ainda ocorre. E no que diz respeito à questão urbana, a gente vê também que essa violência tem custado a vida de muitas pessoas. A gente vê que o Pará, por exemplo, essa questão da letalidade policial, não só a letalidade policial, que são as mortes praticadas durante a atividade policial, pela polícia, mas também a vitimização, que são as mortes que a polícia e os policiais sofrem no exercício da atividade policial ou em decorrência de serem policiais. O Pará tem um índice muito negativo no cenário nacional. Para você ter uma ideia, às vezes, chega, em relação a outros estados, chega a ser três vezes maior. O Pará tem uma população, segundo os dados de 2016, 2017, do Fórum Nacional de Segurança Pública, uma população de 8 milhões de habitantes e a gente tem números de, por exemplo, 282 mortes praticadas por policiais e também números de muitos policiais também morrendo porque são policiais. Isso é algo que fragiliza muito o direito à segurança pública e o exercício da atividade para os profissionais de segurança pública. Isso não é algo razoável do ponto de vista do acesso aos direitos e também da segurança dos profissionais de segurança pública. A atividade de segurança pública, é claro, que é uma atividade perigosa por si só, mas ela não pode oferecer tantos riscos assim, porque senão o profissional já não vai prestar um serviço de tanta qualidade. E isso vai se agravando com o tempo. Então, quando a gente fala em direitos humanos, às vezes há um certo, as pessoas às vezes pensam que é algo que é incompatível ou que você vai fragilizar a própria segurança pública. Ah, mas fica uma coisa, algo muito protetivo. Não, mas é protetivo para que se tenha uma segurança pública de fato com qualidade. Você não fala em segurança pública de qualidade se você não tiver como pressuposto a garantia dos direitos fundamentais, inclusive do próprio profissional que vai assegurar esse direito para todas as demais pessoas. Ele também tem uma família que vai acessar esses direitos. Ele também tem, ele como cidadão, ele acessa serviços públicos. Então, a gente realmente vê com muito cuidado a situação do Pará e eu acho que no cenário nacional, claro, outros estados também têm situações delicadas, difíceis. O fato de trazer visibilidade para o Pará foi uma coisa circunstancial. Não quer dizer que o conselho também não vá se deslocar para outros estados. Já foram feitas missões em outros estados, vários. Talvez seja uma estratégia que nós precisemos repetir e também fazer com mais frequência, que é o deslocamento dessas reuniões que já ocorrem mensalmente e discutir os problemas com as características que existem em cada região do país. O Pará não é um estado melhor nem pior. Eu acho que o Brasil só tem características diferentes conforme a região. E aqui a gente vê que há uma possibilidade de melhor ainda, de aprimoramento para enfrentar esses problemas que a região traz como características bem específicas. E quais são os próximos passos a partir dessas denúncias, dessas reuniões? Na prática, como é que o Conselho Nacional de Direitos Humanos deve atuar? Olha, a reunião passou por três fases, digamos assim. Há uma preparação anterior à reunião de uma mobilização das pessoas até para elas entenderem o que será feito, para elas prepararem as denúncias. Algumas denúncias foram colhidas separadamente, não em público. Às vezes até informação sobre apurações de crimes que estão em andamento. Há muitas chacinas que já ocorreram aqui nos últimos anos, que até hoje ainda não foram elucidadas. Então, algumas pessoas até puderam apresentar informações, etc. Relatórios foram recebidos também já por escrito. Então, isso foi previamente. Algumas reuniões com organizações de defesa dos direitos, entidades da sociedade civil, autoridades prévias. Há uma audiência pública, contou com a presença de várias autoridades do poder público e também de representação, várias representantes de organizações não governamentais. E onde foram feitos vários relatos. As pessoas se inscreveram, fizeram uso da palavra e depois as autoridades se manifestaram sobre as ações em andamento, responderam aos questionamentos que foram feitos. Algo muito preocupante, por exemplo, é que aqui no Pará, embora a gente saiba que há várias pessoas em situação de ameaça, lideranças de comunidades indígenas, às vezes pessoas que prestaram auxílio à justiça na elucidação de crimes. Não há um programa de defensores de direitos humanos em situação de ameaça. Não há um programa em funcionamento. Coisa que vários estados, uma política pública que existe, que há uma possibilidade de recurso para isso, que outros estados têm, aqui não tem. Isso preocupou muito o Conselho. A falta desses... muitos crimes sem elucidação também nos preocupou. Então, hoje houve já algumas reuniões pela manhã para entender também o que as instituições têm feito e como o Conselho pode colaborar com essas políticas públicas institucionais. Também com o governo do Estado, porque muitas cobranças foram feitas em relação às omissões do Estado quanto a políticas públicas ou ações equivocadas que não enfrentam o problema da forma como a sociedade espera, como as populações, sobretudo as pessoas com baixa renda, que moram em regiões mais na periferia, quando é no centro. E o que há, de alguma forma, a gente espera que algumas medidas sejam adotadas diante dessa omissão que foi constatada em questões concretas. O Conselho pode efetuar recomendações, monitora essas recomendações, embora não permaneça que há uma ação de médio, de curto prazo, que seriam essas recomendações. O monitoramento, porque também a política pública não se faz da noite para o dia, algumas coisas são imediatas, outras não. E à medida que esses prazos forem vencendo, das recomendações, elas têm prazo. O Conselho, então, ele vai verificando se há uma mobilização para o cumprimento dessas recomendações. E caso elas não sejam, a própria lei que criou o Conselho, ela tem algumas medidas que podem ser aplicadas para quando não há o cumprimento dessas recomendações. Certo. E eu agradeço a sua participação, a sua explanação, esse esclarecimento sobre como o Conselho Nacional vai atuar de forma que os problemas que a gente enfrenta hoje de segurança e de violação dos direitos humanos sejam solucionados aqui no Estado. Eu agradeço a oportunidade de esclarecer um pouco sobre o Conselho. Muito obrigada. A gente agradece e eu volto com vocês. E vamos falar de trabalho e emprego. A recessão econômica atinge diretamente a qualidade de vida da população. Muitos optam por reduzir gastos. É o caso de empregadores domésticos. O número de trabalhadores domésticos no Pará teve uma redução de quase 2% nos últimos seis anos. Para não ficar sem fonte de renda, esses trabalhadores têm migrado para o trabalho de diarista. A rotina da Luísa é assim. Eu vou numa, passo só a roupa. Aí eu vou noutra, só cozinho. Aí é limpo, onde eu estou. Aí noutra, eu já chego, já faço, já arrumo o que tem para arrumar e tal e tal. Vou cozinhar. Aí tem roupa para bater, eu não escolho, ninguém me manda. Eu vou, vou fazendo o que tiver pela minha frente, eu vou, que não tem ninguém para ajeitar, né? Aí eu vou ajeitando. Ela é diarista há mais de 10 anos. Já foi empregada doméstica de carteira assinada, mas com a idade decidiu que seria melhor trabalhar com diária. Porque firma, restaurante, foram 20 e poucos anos. Então, aí vai mudando, né? Vai mudando aí. De noite, você não tem como ir para a sua casa. Foi isso, por isso que eu pensei em deixar. Aí não tem como vai. Aí dorme lá por cima, depois eu cochila, aí quer dizer. Aí a idade já estava chegando. Então, eu me... Quando eu era jovem, né? Mais jovem, eu estava tudo bem. Mas depois eu comecei já a me sentir. Aí eu peguei e tomei a decisão. Quer ser uma coisa? Eu vou ser diarista. No caso dela, a mudança foi por opção. Mas outras diaristas estão exercendo a atividade por ser a única forma de se manter financeiramente, já que nos últimos anos, muitos patrões dispensaram suas trabalhadoras domésticas. Quando comparado com o primeiro trimestre de 2012, com o primeiro trimestre desse ano de 2018, a gente já teve uma queda mais acentuada do número de pessoas que exerciam essa ocupação. Então, eram 221 mil pessoas em primeiro trimestre de 2012, diminuiu para 183 mil pessoas agora no primeiro trimestre de 2018. Com a correria do dia a dia, se tornou um pouco mais difícil manter a casa organizada. É por isso que algumas famílias optam pelo serviço de trabalhadores domésticos. Mas pagar por esse serviço tem pesado no bolso. Eles têm uma proporção muito grande de pessoas desocupadas, são 13,7 milhões de pessoas. E aí você tem um reflexo nisso em relação à renda das famílias. As pessoas perdem emprego, então a renda domiciliar cai. Diante desse novo cenário, as pessoas precisam cortar despesas. E normalmente cortam aquelas despesas que pesam mais no orçamento. E você ter uma pessoa que trabalhe no seu domicílio com carteira assinada, por exemplo, você tem um custo elevado. Então é necessário fazer alguns cortes. E um dos possíveis cortes são nas pessoas que trabalham com carteira assinada, com trabalhador doméstico. Além de reduzir os gastos, quem opta pela diarista também vê outras vantagens. Se torna mais... A vantagem é que se torna mais objetivo. Ela vem e tem uma objetividade maior em relação ao trabalho dela. E com a doméstica, às vezes, ela vinha, resolvia. Quando ela estava mais presente, às vezes ela acabava ficando com um tempo mais ocioso. Ainda com a redução dos postos de trabalho doméstico nos últimos seis anos, a projeção do IBGE para o futuro é de melhora na oferta de vagas de emprego. O que aconteceu no ano de 2017? Houve uma melhora do desempenho no mercado de trabalho. É uma melhora pequena, tímida, ainda mais houve. No final do ano passado, no último trimestre do ano passado, e no primeiro trimestre desse ano, nós tivemos uma piora novamente no mercado de trabalho. Então, a perspectiva para o futuro, pelo menos nos próximos meses, esse próximo ano, é que o mercado de trabalho melhore juntamente com a economia, mas ainda de maneira tímida. E o outro problema é que o aumento das vagas no mercado de trabalho tem surgido no setor informal. As pessoas perdem o seu emprego, carteira assinada, e acabam recorrendo outras alternativas, como, por exemplo, seria o trabalho da diarista. A pessoa tinha a carteira de trabalho assinada, era trabalhador doméstico, perdeu o trabalho, e aí busca uma outra oportunidade, como o diarista, por exemplo. Um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística sobre áreas urbanizadas no Brasil, mostrou que a capital paraense é a 15ª cidade brasileira com mais áreas urbanizadas no país. Foi constatado que dos 137 quilômetros quadrados de sua área total, Belém tem 132 quilômetros quadrados de seu território considerado denso, caracterizado por ocupação urbana. De acordo com o IBGE, 96,79% da área territorial da cidade é densa. Outros 3,21% são considerados pouco densos, ou seja, são marcados pela ocupação mais espaçada, caracterizada também por loteamentos em processo de construção e transição entre paisagem rural e urbana. Os bairros com maior densidade em Belém, segundo o mapeamento, são os bairros de Guamá, Nazaré, Marco, Pedreira, Bengui, Tapanã e Icoaraci. Aproveitar as estruturas de transporte do estado do Pará e proporcionar ao agronegócio brasileiro a redução de perdas econômicas. Esses foram alguns dos temas discutidos no 7º Congresso e Feira Internacional de Transporte e Logística Sustentável da Amazônia, realizado no Hangar, em Belém. Considerado o segundo maior estado do Brasil, o Pará ganha destaque por ser uma grande potência logística na América Latina. A localização geográfica estratégica e a imensa bacia hidrográfica chamam a atenção de investidores do mercado. O objetivo do evento foi promover a integração logística da região panamazônica junto ao Brasil e a comunidade logística internacional. Achamos que foi um congresso muito bom. Nós tivemos a participação de mais de 2 mil pessoas, 10 países envolvidos. Tratamos de diversos temas, entre eles a mobilidade urbana de Belém no Pará, com o projeto do governo em cima dessa mobilidade. E também a nossa mobilidade fluvial. Foram diversas palestras tratando do assunto, não só de passageiros, mas de carga também. Serviu, sim, para a gente dar o nosso recado, falar sobre logística da Amazônia, ser entendido por todas as pessoas que estavam aqui, muitas autoridades de Brasília. E o trans já está dando frutos. Nós já temos uma reunião marcada para dia 14 de agosto, em Brasília, às 15 horas. Uma reunião que vai ter a participação do DENIT, dos ministros dos transportes, do diretor-geral da ANTAC. Vamos reunir para tentar já solucionar algumas demandas que daqui saíram. O Congresso e Feira Internacional de Transporte e Logística Sustentável da Amazônia recebeu mais de 2 mil inscritos. E 355 empresas estiveram presentes no evento. Esses últimos dois dias de evento superou as expectativas que a gente tinha da feira. E a gente acredita que a feira vem trazendo essa possibilidade de aproximar a região junto a possíveis investidores, a possíveis interessados em investir na região. Então, as expectativas da feira e para o crescimento da região são as melhores possíveis. Para o presidente da Trans 2018, o resultado foi positivo. E a expectativa para a próxima edição é de crescimento. O próximo será em 2020. Nós teremos mais tempo para trabalhar. Nós iremos começar a trabalhar logo no próximo. A gente pretende dobrar a participação de pessoas, dobrar o tamanho da feira com o feedback que já teve. Hoje mesmo eu tive três reuniões para realizar negócios dentro da feira, ajudando os expositores a fechar negócios que vão ultrapassar 100 milhões de reais aqui nesse evento. E em suma, eu acho que tudo foi muito bom. O congresso se pagou, a feira se pagou, está todo mundo feliz. Foi muito boa as apresentações. O nível foi excelente, o nível técnico do evento. Em suma, foi um sucesso. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região condenou quatro estabelecimentos de ensino superior ao pagamento de indenização por danos morais coletivos por atuarem irregularmente sem autorização do Ministério da Educação. Em primeira instância, a Justiça Federal determinou que as instituições estão proibidas de fazer publicidade de cursos de graduação e pós-graduação, assim como estão impedidas de ofertar matrículas. Ainda assim, o órgão não concordou com a decisão do Tribunal Regional Federal, que solicitou o pagamento de indenização de 50 mil reais cada um por dano coletivo. De acordo com o Tribunal, as empresas acusadas da fraude ofereciam cursos de graduação dentro da própria instituição, mas ofereciam crédito de disciplina junto a outra empresa de ensino superior, que possuía o credenciamento do MEC. Dessa forma, ambas burlavam os termos da lei de diretrizes e bases da educação nacional. As quatro instituições atuavam no estado do Pará, principalmente no interior. O Ministério Público Federal convoca os moradores de Barca Arena a participarem de uma audiência pública amanhã, a partir das 8 horas, em uma igreja na Vila dos Cabanos. Na ocasião, serão discutidas as compensações das empresas envolvidas no naufrágio do navio AIDAR, ocorrido em outubro de 2015. No desastre, uma carga com 5 mil bois vivos afundou, deixando rastro de poluição nas águas da região. Na audiência pública, será discutida a lista final para o pagamento dos beneficiários à indenização. Além de discutir também o andamento do processo para esse caso. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. E aí você informa o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição a segurança patrimonial para quem for viajar nessas férias escolares. O Ministério da Saúde prorrogou mais uma vez a vacinação contra a gripe. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de segurança. Durante o mês de julho, muitas pessoas deixam a cidade para aproveitar o período de férias nas praias do Pará. Para que o momento de descanso não se torne uma dor de cabeça, algumas pessoas optam por contratar o serviço de monitoramento eletrônico para garantir a segurança do lar. Vamos entender como esse serviço funciona. Olhando assim, parece até cena de filme investigativo. Mas na verdade é um serviço de segurança patrimonial que protege tanto o patrimônio quanto a vida de terceiros. Esse serviço é dividido em duas frentes. A segurança humana, que envolve desde porteiros até vigilantes armados. E a segurança eletrônica, que envolve câmeras de monitoramento, rastreamento veicular até sistemas de alarme monitorado. O mais procurado pelas pessoas. Tem um custo bem menor. A segurança humana tem um custo mais elevado. Então ela fica para um perfil de empresa, por exemplo, é um investimento alto. Então a maior procura de fato é pela segurança eletrônica. Porque hoje qualquer loja, independente do tamanho, qualquer empresa, independente do tamanho, a gente consegue observar o sistema de segurança eletrônica funcionando. Então a eletrônica tem um custo-benefício bem melhor. Como é o caso do Antônio, que ao ver o aumento de prédios comerciais e a diminuição de residências em seu bairro, decidiu contratar esse tipo de serviço. Por segurança, para haver qualquer situação que possa correr risco à nossa família, eu achei melhor que tivesse um serviço de segurança e está dando certo até agora. E ele não é o único a buscar o monitoramento eletrônico como alternativa para contornar a insegurança na cidade. Na verdade, é uma lacuna que fica pela falta de políticas de segurança pública que devem ser feitas pelo Estado. Então as empresas de segurança veem essa lacuna como uma excelente área de trabalho. E a gente faz todo um trabalho em cima disso, sim. A gente consegue atender desde o pequeno empresário às grandes empresas. Então a segurança eletrônica é muito ampla, tanto em equipamento quanto em custo. Então a gente sempre consegue identificar qual tipo de medida que vai atender aquele consumo hidrofinal. Com o avanço da tecnologia e o surgimento de crimes cibernéticos, o mundo começou a questionar se a internet é mais utilizada para bem ou para mal. Mas nesse caso, ela ajuda a fazer a segurança de mais de 300 imóveis. A gente faz a instalação dos equipamentos e a gente consegue monitorar tanto os alarmes quanto as câmeras em 24 horas. A gente recebe, por exemplo, imagens de outros municípios pela internet. Então a gente consegue, de fato, monitorar tudo 24 horas. Bastando para isso, é claro. Consumidor final contratando uma empresa que consegue oferecer estrutura mínima, que é, de fato, um monitoramento com pessoas trabalhando 24 horas. Para Antônio, que há mais de oito anos conta com o monitoramento para proteger a sua casa e família de possíveis casos de violência, o serviço tem sido efetivo. Dá uma tranquilidade, dá um pouco mais de segurança. Você observa qualquer situação fora da sua casa, o que está ocorrendo aqui dentro. E vamos acompanhar agora a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. A terça-feira terá tempo encoberto por sol e nuvens na cidade de Itaituba. À tarde, deve chover em áreas isoladas. Os termômetros devem marcar a temperatura mínima de 24 graus e a máxima pode chegar a 35. Em Abaetetuba, o sol vai predominar durante toda a terça-feira. Não há previsões de chuva. À noite, deve ser quente com altas temperaturas, que marcam a mínima de 23 e máxima de 34 graus. No município de Salinópolis, o dia também será de muito sol. Amanhã deve ser quente e abafada. Deve chover rapidamente no final da tarde. A temperatura varia entre 25 e 30 graus. Em Sinop, no estado do Mato Grosso, a temperatura vai ficar acima da média. Os termômetros devem marcar a mínima de 20 graus e máxima de 36. O sol deve ser forte e não há previsões de chuva. Na cidade de Labria, no Amazonas, o dia terá sol com algumas nuvens espalhadas. À tarde, deve chover em pontos isolados. A temperatura vai variar de 22 a 31 graus. Já na capital maranhense, a terça-feira será chuvosa. O dia começa com nuvens carregadas que se estendem durante boa parte do dia. À noite, também há possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 32 graus. A Secretaria de Estado de Educação do Pará realizou neste domingo a prova do concurso público para o preenchimento de 2.112 vagas de nível superior em 20 municípios paraenses. Os portões foram abertos a partir das 7h15 e a prova foi aplicada às 8h15 e teve duração de 4 horas. De acordo com a Seduc, 51.419 candidatos se inscreveram para participar do certame nos municípios de Abaitetuba, Altamira, Bragança, Breves, Belém, Cametá, Capanema, Capitão Poço, Castanhal, Conceição do Araguaia, Itaituba, Mãe do Rio, Marabá, Maracanã, Monte Alegre, Óbidos, Santa Isabel, Santarém, Souri e Tucuruí. O Ministério da Saúde prorrogou mais uma vez a vacinação contra a gripe em alguns estados brasileiros. O objetivo é imunizar o máximo possível dos grupos prioritários, principalmente as crianças. Os óbitos do público infantil triplicou em 2018. Até o dia 16 de junho, 44 crianças morreram vítimas da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil teve 3.122 casos de influenza em 2018, com 535 mortes contabilizadas até o dia 16 de junho. Foram 44 crianças, o número é três vezes maior do que o registrado em 2017, quando ocorreram 14 óbitos. A grande preocupação do Ministério da Saúde é que esse número aumente, já que as crianças foram o grupo que menos se vacinaram este ano. A baixa também foi detectada no ano passado, com as vacinas contra sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Em relação ao vírus H3N2, foram registrados 635 casos e 97 óbitos. Além disso, 278 registros ocorreram por influenza B, com 31 óbitos, e os outros 324 de influenza A não subtipado, com 56 óbitos. E agora o assunto é o pagamento do IPVA. Os proprietários de veículos com finais de placa de 77 a 97 têm até hoje para fazer o pagamento do IPVA anual sem multas. Caso não tenha multas de trânsito, o condutor consegue até descontos ao fazer o pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores até hoje. Os descontos são de 15% para quem está há 2 anos sem cometer qualquer infração, 10% para quem não recebeu multas nos últimos 12 meses, e 5% de desconto nas demais situações. Há três formas de pagamento do IPVA. Antecipação em parcela única com desconto, parcelamento em até 3 vezes antes do vencimento sem desconto, o pagamento integral junto com o licenciamento do DETRAN. Mas após a data do licenciamento, o pagamento será feito com acréscimo de multas e juros. É importante lembrar que o pagamento do IPVA para os finais de placa de 77 a 97 devem ser feitos até hoje, junto à Secretaria de Estado da Fazenda. E o licenciamento desses veículos junto ao Departamento de Trânsito pode ser feito até o dia 24 de agosto. Para ter acesso ao boleto de pagamento do IPVA, o contribuinte deve acessar o site www.cefa.pa.gov.br, emitir o documento estadual de arrecadação para pagamento em cota única ou parcelada. A Praça do Bairro Paraíso no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá, vai receber pela segunda vez o projeto Brechopping com vendas de produtos que vão de acessórios a eletrodomésticos. A proposta é incentivar os pequenos empreendedores a aumentarem o número de clientes e promoverem a circulação e comercialização por meio do Brechó. A novidade da edição será a inclusão de agricultores para comercialização de produtos e o encontro da beleza com corte, manicure e pedicure em formato de ação social. A expectativa é que circulem pelo local cerca de mil pessoas. Só lembrando que o Brechopping acontece na Praça do Bairro Paraíso em Santana. A programação acontecerá amanhã das nove da manhã às cinco da tarde. Para ter um recurso aprovado pelo NSS o contribuinte leva em média 200 dias o equivalente a sete meses mas a partir de julho a automatização do processo promete avaliar os recursos em até 30 dias. O recurso de análise automática deve entrar em vigor no dia 10 de julho. O objetivo é que com esta mudança os processos sejam encaminhados para as juntas de recursos da Previdência dentro de 30 dias. Estima-se que até 40% das solicitações serão verificadas por computador e imediatamente direcionada para as juntas o que poderá resultar em concessões ou revisões automáticas. Antes era necessário passar por uma pré-análise feita fisicamente por funcionário do INSS para que só então o pedido de benefício fosse encaminhado. É importante lembrar que esta automatização só será aplicada caso não seja necessário a análise do processo físico. Ou seja, a tendência é que com este novo modelo de triagem o segurado só precise ir até um posto de atendimento do INSS em casos específicos. Praticar esporte e ao mesmo tempo economizar. Uma atividade que está ganhando espaço nas ruas de Belém é o ciclismo. uma forma confortável de se exercitar e otimizar também o tempo. O amor pelo esporte é incentivado desde muito cedo para a filha da professora Bárbara. Gosto para mim é lazer e também é uma prática de exercício físico de corporeidade e além do que é saudável por conta do contato com o ambiente que é ecologicamente correto do hábito do exercício eu mesma estava um pouco sedentária e com o espaço e a proximidade de ser perto de casa a gente começou a vir para pegar um sol para caminhar também para trazer bicicleta e praticar um esporte e aí faz bem e cria um hábito desde cedo na filha. A pequena Eduarda de 7 anos também gosta muito de pedalar E você vem sempre com quem é que passear de bicicleta? Com a mamãe. Para o educador físico Helder Nery o uso de bicicletas pode trazer inúmeros benefícios ao corpo. A gente pode considerar predominantemente o condicionamento cardiovascular e nesse aspecto auxilia bastante no controle do peso benefícios psicológicos e nesse sentido um dos grandes diferenciais do ciclismo é que essa prática é uma prática extremamente democrática ou seja praticamente todas as pessoas tem condições de praticar. O Miguel utiliza a bicicleta para o lazer nos finais de semana. Assim, todo final de semana eu utilizo a bicicleta para sair do sedentarismo acho que é muito bom fazer essa atividade física que a gente passa a semana tão agoniado tão apertada para fazer a atividade é sempre bom espantar a preguiça e fazer uma atividade física no final de semana. Saúde e qualidade de vida quando você pedala você se movimenta durante todo o percurso ficando ainda mais saudável e mais feliz. Tem benefícios vários benefícios e esse benefício sistêmico benefício geral é bem interessante é bem relevante mesmo. Quando você pedala você tende a aumentar sua frequência cardíaca e diferente por exemplo da corrida ou de outras atividades que tem um pouco mais de impacto você consegue ter esses benefícios com mais segurança por isso que eu falei a respeito do fato do ciclismo ser um esporte bem democrático uma atividade bem democrática. Com certeza faz bem para a saúde eu venho aqui pelo menos mais de três vezes ao dia. Além de fazer bem para a mente e o corpo as bicicletas são econômicas evitam o uso de combustível e estacionamento reduz o tempo de percurso além de desafogar o trânsito e por falar em trânsito alguns equipamentos são essenciais para a segurança dos ciclistas nas ruas. É fundamental que você também leve em consideração o aparelho básico principal que deveria ser indispensável é o capacete tanto o ciclismo urbano quanto esse ciclismo que a gente pode praticar em parques ecológicos orlas e tudo mais. Por quê? Porque o capacete ele te protege de um acidente ciclístico certo? Então uma pequena queda de repente um galho é uma manga a gente mora na cidade das mangueiras é muito importante que você use para evitar qualquer tipo de transtorno ainda. E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso WhatsApp número é 988023444 E se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém seja mais um e faça parte da família Nazaré Ligue 4006-9211 E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui a gente se encontra amanhã na próxima edição Até lá Até lá